Esse é o Ancapsul e a gente vai falar sobre as novas invasões de terras feitas pelo MST que, olha, grande surpresa, o MST está invadindo terras produtivas. Vamos entender por que isso acontece? Essa notícia foi sugerida por o Estado é meu pastor e nada me faltará. É o Brasino, o jogo da galera e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, os integrantes do MST invadiram várias fazendas lá na Bahia, principalmente uma fazenda da produtora de celulose Suzano, que é uma grande empresa aqui no Brasil de produção de celulose. E adivinha, ao contrário do que o Lula disse lá no Jornal Nacional, vocês lembram desse debate do Lula com o Bolsonaro lá atrás na eleição, em que o Lula falou que não, que o MST não invade mais fazendas produtivas, não tem isso? O MST nunca invadiu fazendas produtivas, eles têm um modelo de negócio de produtos orgânicos e coisa e tal. E teve gente da esquerda defendendo essa mentira descarada que o Lula falou no debate. Sim, o MST sempre invadiu fazenda produtiva, ao contrário do que eles dizem. Eles cresceram com essa ideia de que não que o Brasil tem um monte de latifúndios improdutivos, de fazendas improdutivas, mas a verdade é a seguinte, grandes fazendas improdutivas só tem em lugar que a terra não dá para plantar, que é terra ruim. Onde dá para plantar, meu amigo, onde tem jeito de consertar a terra e plantar, não existe terra improdutiva no Brasil. Ou seja, o que eles invadem é exatamente isso, eles querem invadir os lugares produtivos, os lugares que têm valor o terreno. E por que eles fazem isso? Evidentemente, o MST nunca foi um movimento de justiça social. O MST é o braço armado do PT, todo mundo sabe disso. E aí fica até curioso isso, como é que pode? Se eles realmente estivessem lutando contra o capitalismo malvadão, por que eles não estavam invadindo fazenda na época do Bolsonaro? Por que estão invadindo agora? Por que não invadiram na época do Temer, por exemplo, mas estão invadindo agora? Por que isso? E a resposta a essa pergunta é muito simples, porque no final das contas, isso daqui é disputa para o cargo público. O MST está invadindo para colocar o governo Lula numa posição desconfortável para ele dar cargo para o pessoal da alta diretoria do MST. MST quer cargos no INCRA, quer cargos na máquina pública. É aquilo que eu falo para você, é o pessoal do PT, todo mundo com fome. Esse pessoal está sem roubar há anos. Esse pessoal não aguenta ficar sem roubar há muito tempo. Eles precisam mamar na tetinha do Estado, tem que arrumar carguinho para essa galera toda. E é isso que é essa briga. Aí, vocês lembram aqui quando teve a entrevista do Jornal Nacional que o PT falou que não, que o movimento só invadiu terras improdutivas. Lógico, a gente já falou nessa época e já tem aqui inúmeras provas que não, invadia coisa produtiva mesmo. Invadiu um monte de fazendas produtivas. Era o contrário. Raríssimos eram os casos em que o MST invadia a fazenda improdutiva. Sabe por quê? Porque não tem ganho para ele. Porque normalmente quando a fazenda é improdutiva é fácil de ter a desapropriação. O governo já desapropria e já acaba cedendo para a reforma agrária de qualquer forma. Então ele não precisa invadir. Ele invadia justamente as produtivas. E esse papo de MST como produtor de produtos orgânicos e coisa e tal, eu ouvi dizer que eles anunciaram, botaram ação na bolsa de valores e teve gente que comprou essa ideia de que o MST é um produtor de produtos orgânicos e coisa e tal. Que lorota isso. Se alguém comprou esse negócio do MST acreditando nessa história, merece o que vai acontecer com ele. Não é como merece o signatário aqui da Carta da Democracia, que era um dos principais donos, o presidente da Suzano Celulose, que assinou a Carta da Democracia do Lula. Lembra a Carta da Democracia? Não, o Lula vai ser um democrata. Ele vai vir aqui para apaziguar o país e coisa e tal. E a gente avisou, né? Avisei várias vezes. A gente falou, não, o Lula não é um democrata. O Lula é um radical de extrema esquerda. Ele é um revolucionário. Ele quer o comunismo. Ele vai conseguir implantar o comunismo? Eu acho que não. Eu acho que apesar de toda essa besteira que o Lula vai fazer, ele não vai conseguir implantar o comunismo aqui. Mas que ele vai tentar, ele vai tentar. E nesse processo vai dar um monte de problema aqui no Brasil. Infelizmente, eu não sei de onde as pessoas tiraram a ideia porca de que o Lula era um democrata. E realmente é impressionante você ver o quanto a imprensa tradicional brasileira vendeu essa ideia. Não, porque o Lula é um democrata. Vamos assinar a cartinha da democracia e não sei o que lá. E o cara aqui se ferrou, né? E bem feito. Eu acho que o EBC tem que ficar na fazenda mesmo lá agora. Afinal, o cara topou isso, né? Ele voluntariamente assinou esse projeto de poder que tá aí. Todo mundo avisou. E ele foi lá e assinou, né? Então merece o que vai acontecer com ele. Eu tenho pena só dos acionistas da Suzano, porque não necessariamente gostaram do que aconteceu, né? Enfim, a Justiça da Bahia já deu a segunda sentença contra essas invasões do MST. E até agora ninguém foi lá tirar os caras, porque, lógico, pra tirar, precisa tirar com violência. E por que o MST invade dessa forma? Ele invade porque sabe que num governo Lula não vai ter violência. Se eles invadissem no governo Bolsonaro, Bolsonaro ia mandar a polícia lá e tira os caras. E pronto, tirava, resolvido o problema. Eles invadiram agora no governo Lula porque vão ficar lá. Ah, ok, a Justiça deu sentença. Mas é o que eu falo pra vocês. Esse é o grande problema com a Justiça. O juiz é poderoso pra caramba, mas ele é poderoso pra assinar papel. No final das contas, se o pessoal não obedecer o papel que tá assinado pelo juiz, ele não tem poder nenhum. E é o que a gente tá vendo acontecer. O pessoal já deu a reintegração de posse da Suzano lá na Bahia e simplesmente ninguém vai lá tirar o pessoal do MST. E não vai mesmo. Já estão falando que o Lula vai mandar o ministro dele pra negociar com o MST. Por que isso? Exatamente. Porque essa coisa toda estão invadindo essas fazendas agora porque querem cargos no governo do Lula. Eles sabem que com o Lula tem essa possibilidade. Então estão querendo, estão cobrando a fatura do apoio ao Lula. É isso que tá acontecendo. Vocês não, porque quem assiste o meu canal não é desse tipo de gente. Mas os brasileiros que votaram a favor desse projeto criminoso de poder estão vendo agora em que vocês votaram. A volta da agressão contra fazendas produtivas. E toma cuidado, porque por enquanto aqui foi uma fazenda de uma grande empresa, da Suzano e coisa e tal. Mas pra esse pessoal invadir fazendas menores, pouco custa. O que salva a gente ainda, o que evita que fazendas menores sejam invadidas ainda é o fato de que Bolsonaro liberou a compra de armas com um pouco mais de facilidade de forma que o pessoal tem a capacidade de se defender nisso daí. Porque não tem ilusões. Num governo Lula, a única defesa que você tem é a autodefesa mesmo. Se você não conseguir impedir que o MST invada a sua fazenda, meu amigo, eles vão entrar, vão fazer o que quiserem e pra tirar eles de lá, a justiça vai dar ordem, vai, vai dar ordem. Mas e aí, cadê a polícia pra ir lá tirar eles de lá, né? Enfim, invadiram, parece que mais três fazendas produtivas na Bahia. Nenhuma fazenda improdutiva é invadida nesse negócio. Eles só invadem fazenda produtiva. E aqui você tá vendo que eles já tão imediatamente fazendo a plantação de produtos orgânicos dele. Porcaria nenhuma. Eles sabem que eles não vão plantar nada aqui. Eles tão acortando árvore, destruindo a fazenda, destruindo as coisas. Por quê? Porque assim eles geram um senso de urgência pra resolver a questão e forçam o governo Lula a negociar com eles, a dar os cargos que eles querem pra resolver isso daí. É a maneira correta de fazer isso? Não, não é. Sabe por quê? Porque se o governo Lula ceder e der cargo pra esse pessoal, adivinha o que vai acontecer daqui a três meses? Eles vão invadir mais fazendas pra ganhar mais cargo, é lógico. A única maneira de tratar pessoas que estão invadindo agressores de propriedade privada é usando violência contra eles. É a ideia do PNA, o princípio da não agressão. Você não pode iniciar uma agressão. Uma vez que você sofreu agressão, você pode usar violência defensiva pra defender a sua propriedade privada. Enquanto o governo ficar negociando com esse pessoal, meu amigo, eles vão ficar invadindo. Pode ter certeza que isso vai virar uma dor de cabeça pra tudo quanto é fazendeiro, pra todo mundo que tem terras no Brasil, né? Enfim, e não ache que você que não tem nada a ver com isso, ah, não, mas eu tô aqui na cidade, eu não tenho nada a ver com isso. Você tem sim, meu amigo. Você vai acabar pagando mais caro nos produtos, nos alimentos, por conta dessa brincadeira aí, né? Enfim, essa aqui é a produção de arroz orgânico do MST. Tá vendo como é que eles fazem? Eles invadem a terra, cortam árvore e depois cobram do governo entregar arroz orgânico pra eles, aí eles vendem o arroz orgânico. Esse é o modelo de negócio do MST, né? O pessoal aqui já tá brigando agora, o Estadão, que foi outro jornal que fez o L com força, que assinou esse projeto assassino de poder do Lula, foi a favor de tudo, agora tá dizendo não porque o Lula prometeu ser moderado e como é que pode agora tá deixando o MST fazer isso daí? e o PT tem uma inegável ligação umbilical com o MST e coisa e tal. Olha só, eu não acredito que esse pessoal era tão idiota a ponto de achar que o Lula era um democrata. Só se o pessoal tem deficiência mental pra achar isso. Não, esse pessoal embarcou nesse negócio sabendo o que queria e tá feliz com isso daí, esses editoriais que esses jornais estão fazendo aí, é merda. Por quê? Porque eles, na hora que foi preciso, na hora que teria feito diferença, eles apoiaram o lado errado, né? E outra coisa interessante é justamente esse artigo aqui, que é um artigo já antigo, não é de agora, do Chico Graziano, em que ele explica por que o MST invade terra produtiva, por um motivo muito simples, né? Não existe mais terra ociosa no Brasil. E ele explica que essa visão que você tinha, grandes fazendas improdutivas no Brasil, isso existiu de fato no Brasil na década de 1950, 1960, e isso havia um motivo que era o quê? Era o incentivo econômico que você tinha num país com a hiperinflação. Num país com hiperinflação, você investir em qualquer coisa é muito difícil. Mas se você compra terra e deixa a terra parada lá, a terra tende a valorizar sozinha. Então, acabava existindo naquela época, até a década de 80 e coisa e tal, muita terra improdutiva no Brasil. Por quê? Porque não valia a pena para os empresários investirem na terra, com inflação de 80% ao mês, é uma coisa impossível de você investir em qualquer coisa, você comprava a terra, deixava lá, ela sozinha valorizava, era o que valia nessa história. Com o plano real, você teve a estabilidade da economia, começou a valer a pena você investir nas coisas no Brasil. A modernização tecnológica e a descoberta de maneiras de corrigir o solo aqui no Brasil de diversas formas, vocês sabem, o solo no Cerrado durante muito tempo foi considerado imprestável no Brasil, não valia para nada. Era um solo que ninguém achava que tinha valor, porque não dava para plantar nada ali. Até que descobriram como corrigir o solo do Cerrado, e com fertilizantes e coisas apropriadas, faziam a correção lá do pH do solo, colocavam os fertilizantes e pronto. Hoje em dia o Cerrado é a grande fronteira agrícola brasileira, fazendas enormes ali. Então, é isso que aconteceu. O fim da inflação, a modernização tecnológica, a demanda global para alimentos também. Eles colocam aqui que a implementação da reforma agrária seria um dos motivos também, porque de fato o Fernando Henrique Cardoso já fez muita distribuição de terra dentro do programa de reforma agrária. Mas se você olhar os números da reforma agrária em si, são irrelevantes no final das contas. Como tudo que o governo faz é inútil, a única coisa que ajuda realmente é o crescimento econômico da iniciativa privada, e foi o que resolveu o problema. Hoje em dia no Brasil você não tem mais praticamente terra abandonada, latifúndio abandonado, com exceção das terras do governo. E curiosamente, são as terras do governo abandonadas que o pessoal não invade também. Por que eles não invadem terras do governo? Por quê? É o mais fácil de tudo. O que mais tem de terra abandonada aí é terra do governo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.